Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um dia, gente, mais um vídeo para o nosso canal, tá bom? Muito obrigada a todos que ontem participaram da nossa live em homenagem a todos os aniversários antes do mês de setembro, não é? E do dia 30 de setembro, que foi ontem. Então, todos que estiveram lá, eu só tenho a agradecer, tá? Muito obrigada e não esqueçam que a live de hoje, que seria hoje, como eu vou para a casa da minha mãe, não vou poder fazer e vai ficar para amanhã, tá? Mesmo horário, tá certo? Não tem nenhum tipo de mudança. Se acontecer alguma mudança, com certeza eu venho aqui para falar para vocês, mas a princípio a live que seria hoje no nosso canal novo será amanhã, tá? E na quinta-feira a nossa live aqui no canal de resenha normal, nossa live oficial às 15h30, ok, gente? E quarta-feira será às 20h. Eu aguardo todos vocês. Muito obrigada a todos. Vamos ao vídeo de hoje. Gente, eu fui no canal, tá? Da Glenda, o nome é meio esquisito, o sobrenome dela, é Glenda Yasha. Yasha, eu acho que é isso, Yasha. É Y-A-N-S-H-A. Eu acho que é Yasha. Se eu estiver errada, vocês que souberem aí, me corrijam, tá? Sem a pronúncia desse nome. Mas o canal da Glenda é bem conhecido. Eu acompanhei este canal desde o iniciozinho, gente, quando ela tinha apenas mil e poucos inscritos. Ela era muito humilde, muito necessitada de um tudo. Quando eu comecei a assistir a Glenda, ela estava grávida, se eu não me engano, da segunda filha. Depois eu passei um tempo sem assistir, depois quando eu voltei, a bebezinha já tinha nascido, estava bem novinha, estava ainda recém-nascida e ela com muita dificuldade para sustentar as duas filhas. Por quê? Porque aquele marido dela, que ela fala muito Júnior, Júnior pra lá, Júnior pra cá, ele não é um homem provedor do seu lar. Não. Ele simplesmente toda a vida, desde que eu conheci o canal da Glenda, que ela sustenta este marido. E sustenta com que dinheiro, dona Ana? Aqui, com dinheiro do canal dela e com dinheiro que o segue trouxas, que eu chamo segue trouxa, porque as pessoas ajudaram. Um homem novo, saudável, a mulher também, jovem, saudável, mas nenhum dos dois querem trabalhar fora de casa, só dentro do canal, tá certo? E olhe lá. Ela, eu já dou um desconto, porque duas filhas pequenas pra cuidar não é fácil, não é ter com quem deixar e tudo mais. Mas a partir do momento que o canal dela começou a crescer, que ela começou a ganhar um bom dinheiro aqui dentro do YouTube, daria sim, pra ela pagar alguém pra cuidar das filhas e ela ir trabalhar. Mas ela achou mais fácil continuar pedindo e continuar ganhando as coisas dos inscritos. E ganhou muito, cresceu demais, foi muito ajudada. Todo mundo mobiliou a casa dela. Agora a casa dela está em reforma. Ela ganha um bom dinheiro também no Instagram. O canal dela hoje tem mais de 40 mil inscritos, tá? As visualizações dela são muito boas. Todos os vídeos que ela posta, ela tem uma excelente visualização, mas nenhuma das visualizações que ela tem normalmente nunca chegou ao patamar que este vídeo que ela fez, ao qual o Brasil-Portugal reagiu, e eu estou reagindo também. Os méritos vão para o Brasil-Portugal, porque foi ele que nos mostrou. Eu fazia tempo, eu conhecia o canal, mas fazia muito tempo que eu não acompanhava mais. Então, através do Brasil-Portugal, estou reagindo ao vídeo dele também, tá? Mas eu fui lá, porque eu não tive tempo de assistir todo assim como eu gostaria o vídeo do Brasil-Portugal ontem, porque vocês sabem que ontem foi um dia muito corrido pra mim. Eu falei pra vocês ontem na live. Inclusive, eu estava com aspecto super cansado na live, porque eu estava realmente muito cansada, mas consegui dar conta de tudo. Então, eu digo, não, eu vou assistir com mais calma, pra poder ter, né, uma opinião formada, como eu sempre gosto de fazer, sobre esse assunto. Não é um canal estranho pra mim, tá? Como eu falei pra vocês, eu já acompanhei, mas parei de acompanhar. Eu deixei de acompanhar a Glenda. Inclusive, eu fiz até divulgação da Glenda. Se vocês quiserem procurar aí no meu canal, nunca exclui vídeo nenhum. Deve estar aqui ainda no meu canal. Eu divulguei a Glenda, porque quando eu comecei a assistir, eu fiquei muito sensibilizada com a necessidade dela, com as dificuldades que ela tinha financeira, ainda mais com duas crianças, um bebezinho. Pedi por ela, fiz a divulgação. Ela nunca me pediu nada, nem sabe que eu existo, mas eu me sensibilizei na época. E fiz por livre e espontânea vontade, como eu faço sempre que eu acho que devo, tá? Mas depois, quando eu comecei a perceber que ela estava crescendo, que o canal dela estava crescendo muito, que o dinheiro estava entrando bem na conta dela, ela estava tirando um bom dinheiro aqui no YouTube, mas continuava na pílula e lança, eu me afastei. E ainda mais, quando também eu comecei a perceber que o marido dela era um arrasta-chinelo. Aí foi o ponto crucial para que eu me afastasse do canal da Glenda. Ela mesma, não sou eu que estou inventando, tá? Porque aí os cegue-trouxas dela vão dizer que é inveja. Agora eu quero saber inveja de quê? Inveja de ter levado chifre toda a vida, porque ela pode ter descoberto esse chifre de agora, se é que é verdade isso, tá? Mas toda a vida deve ter levado chifre. Ter inveja de uma mulher que prefere sustentar o marido do que colocar ele para trabalhar fora, por ciúme, porque tudo é por ciúme, tá? Eu não tenho inveja de um tipo de mulher desse, eu tenho vergonha desse tipo de mulher, para falar a verdade. Envergonha a nossa classe de mulher. Mulher com M maiúsculo, tá? Não é qualquer mulher. Porque uma menina nova, bonita, porque ela é uma menina bonita, nova, hoje está muito bem tratada, está mais bonita ainda. Quando eu a conheci, ela é totalmente diferente, quase que eu não a reconheci, né? Num vídeo de ontem. Tive que dar uma pausazinha, tá, gente? Aí é ruim porque a gente se desconcentra, mas vamos voltar. Então, como eu estava falando, a vida da Glenda, ao meu ver, essa é a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar com ela, tá, gente? Como eu sempre falo, se você tiver uma opinião diferente, oposta a minha, sem problemas, tá? Desde que você entre nos comentários com respeito e com educação, tá bom? Aí tudo bem. Mas a minha opinião é essa. Eu não vejo a vida da Glenda ter nenhum motivo para ninguém ter inveja. Eu mesmo me envergonho de certas atitudes de algumas mulheres, tá? Mulheres jovens, bonitas, porque, como eu falei, quando eu vi a Glenda no início, e agora vi, através do Brasil Portugal, o vídeo que ela fez, mais uma, né? E eu tive aqui com o título apelativo de que o casamento acabou. Eu não a reconheci de tão bonita que ela está, de tão bem tratada. Graças a Deus. Fico feliz. A gente tem que evoluir. Quando eu vejo uma pessoa evoluindo para melhor, eu me sinto muito feliz e não tenho inveja. Muito pelo contrário, eu torço pelaquela pessoa. Agora, o que me faz ficar triste e, muitas vezes, revoltada, são certas atitudes de algumas mulheres. Porque me digam mesmo, o que é que este homem, que ela mesmo falou com a boca dela, não fui eu que inventei, que ela sustenta ele de um tudo, que sempre deu tudo para ele, tá? Mas que ele a atraiu de forma mais bizarra possível. Como, dona Ana? Segundo ela própria, fala no vídeo, ela pediu para ele levar ela num lugar aí onde estava acontecendo um problema familiar dela. E ele disse que não podia ir, não quis levar, disse que ela pegasse um Uber. E pasmem vocês, o carro é dela. Ela disse que comprou o carro com o dinheiro dela, porque ele não tem dinheiro, o dinheiro dele é o dela. Porque ela sustenta ele, ela dá dinheiro a ele, ela paga tudo para ele. Ele não dá um prego no Abarra de Sabão para sustentar a família dele, não, gente. É, literalmente, um arrasta chinelo, como tantos que a gente vê aqui na plataforma. A pessoa começa o canal bem humildezinha, bem pobrezinha. O marido dela fazia até os biquinhos de pedreiro, de alguma coisa assim. Foi só ela melhorar de vida, o canal dela crescer, as pessoas começaram a ajudar, pronto, acabou. Ela já tirou o marido do trabalho e deixou ele dentro de casa para sustentar ele. Por quê? Por conta do ciúme. Ela é louca, apaixonada por este homem. Nunca, gente. Que o que ela está falando ali, na minha opinião, é verdade. Eu não acredito, eu acho que é só um teatro para ter mais engajamento no canal. Ela viu outras youtubers fazendo isso e dando engajamento, porque dá, tá? Chama a atenção, bota logo pelo título. Ela aparece na capa com as duas filhas dizendo que o casamento dela acabou. Aí começa o desenrolar, ela narrando o chifre que levou do marido, que ele deixou as filhas sozinhas dentro de casa, casa em construção. Não tem janela direito ainda, não tem nada. Qualquer pessoa poderia entrar ali e fazer uma maldade com as filhas, tá? E ele preferiu arriscar, deixar duas crianças sozinhas em casa, porque ela tinha saído, né? Pediu para ele levar, ele não levou. Ela foi fazer as unhas dela, mas ele disse que não ia levar. Depois ela queria ir na maternidade, onde aconteceu um problema lá com a família dela. E ele também não quis levá-la. Então, ela pediu para ele ficar em casa cuidando das filhas, pelo menos, para poder ela ir resolver os problemas dela. Ela disse que pegou uma motouro, se eu não me engano, e foi embora. E ele simplesmente, quando ela saiu, deixou as filhas em casa dormindo sozinhas. Quer dizer, isso caracteriza um crime de abandono de incapaz. Ele poderia ser enquadrado nisso. Cuidado aí com o conselho tutelar, viu, dona Glenda? Isso não existe. Você e ele, se acontecesse alguma coisa com as crianças, tanto você como eles seriam responsáveis, porque vocês deixaram duas crianças, o que se chama abandono de vulnerável, em casa sozinhas. Vocês arriscaram a vida das suas filhas. Não culpe só ele, você também é culpada, porque você não tem voz ativa para um homem que você sustenta. Porque se você sustenta ele, você era para dizer, você vai me levar, porque o carro é meu. Eu que comprei o carro. E eu quero andar no meu carro. E não você deixar. Você agora mesmo falou, num vídeo, que o carro ia ficar com ele? Eu não entendi essa. Se o carro é seu, você comprou com o seu dinheiro, ele botou chifre em você com o seu carro. Isso dito por você. Não sou eu que estou criando. E você disse que o carro vai ficar com ele, por quê? Sabe por quê? Porque você nunca separou dele, meu amor. Isso é tudo um teatro. Você nunca vai separar desse homem. Você sempre levou chifre dele. Você vai sempre continuar levando, porque você é uma mulher que não se valoriza. Você não se valoriza. Você não se ama. Quando a gente não se ama, a gente não tem condições de amar ninguém na nossa vida. Você é uma mulher dependente emocionalmente desse rastro-chinelo que você sustenta, que você criou ele. Por ciúme, tem mulher que é assim. Eu conheço algumas mulheres que são desta forma. Prefere sustentar o homem dentro de casa. Ao ver ele sair para trabalhar, com medo que ele coloque chifre. Só que você, mesmo sustentando, mesmo dando tudo a ele dentro de casa, você levou chifre. Então, isso aí é mais do que prova de que sustentar o homem não impede que você leve chifre. Você levou e levou bonito, segundo você. Mas, se isso aconteceu, que eu duvido muito, isso é mais um teatro ao meu ver, foi bem feito para você. Outra, você falou que todos os motoristas, essa profissão de motorista de aplicativo, todos eles são homens safados, homens que traem as mulheres. Você não pode falar uma coisa dessa. Você está simplesmente denegrindo a imagem de profissionais. Mas, não é todo homem que é da qualidade, mau caráter do seu marido, não. Porque traição, a minha opinião, é o desvio de caráter. E é tudo que o seu marido tem. Mas, independente dele ser motorista de aplicativo ou não, ele sempre iria lhe trair. Ele sempre lhe traiu, com toda certeza. Mas, você é daquele tipo de mulher que leva chifre e continua sustentando o homem. Leva chifre e continua sustentando o homem. Essa é a minha opinião, porque você é assim. Sabe quantas vezes você vai se desligar desse homem, separar dele? Nenhuma. Ele pode botar uma mulher dentro de casa, na sua cama, que você não vai se separar dele. Porque você é uma mulher que não se valoriza. Você é uma mulher que realmente me causa muita vergonha por ser mulher, tá? Me perdoe, mas é a minha opinião. Eu sou muito sincera nas minhas opiniões. Gosto quem gostar, quem não gostar, só posso dizer morre que passa. Porque eu estou no meu canal e esta é a minha opinião, tá certo? Estou reagindo a um vídeo do meu colega, Brasil-Portugal, mas independente do vídeo do Brasil-Portugal, da opinião do Brasil-Portugal, eu fui lá assistir com mais calma, para justamente ter uma opinião formada. Esse canal não é, para mim, desconhecido, desde o iniciozinho, quando ela começou. A mãe dela também muito pobre. Ela ia lá buscar até leite lá no posto, perto da casa da mãe dela. A mãe dela também, numa miséria terrível. Enfim, a família toda muito pobre. Entende? Ela começou a crescer e está muito bem, mas não se valoriza como mulher. Prefere sustentar o homem e ser traída por ele. independente que essa situação que eu achei muito teatral, ser verdade ou não que ela narrou nesse vídeo, na minha opinião é um teatro sim, na minha opinião ela está inventando tudo isso para melhor engajamento no canal. Tanto é verdade, gente, que eu estive dando uma olhada nos outros vídeos dela anteriores, a esse aqui, nenhum deles tem a quantidade de visualização que esse vídeo que ela fez, narrando todo o chifre que ela diz, supostamente elevado, de ontem para hoje, um dia só de postado, ele já vai com 54 mil visualizações. E eu fui olhar os vídeos delas anteriores, nenhum vídeo dela tem essa quantidade de visualização. Não só ruins. São 20 mil, 16 mil, 15 mil, 13 mil, 22 mil. O maior, a maior visualização que eu vi dos vídeos dela postado em 12 dias foi 39 mil em 12 dias de postado. E esse, ela narrando o chifre e a separação, que na minha opinião não existe, é fake, 54 mil visualizações dentro de um dia. Então, deu ou não deu engajamento no canal? Claro que deu. Como dá em todas que aparecem dizendo que o casamento acabou, que aparecem dizendo que ficou grávida, depois aparecem dizendo que perdeu o filho, porque é isso aí a moda. Vocês lembram lá, um tempo atrás, a moda aqui na plataforma era ninguém veio para o meu aniversário, ninguém veio para o aniversário do meu filho, as lágrimas rolando aqui. Vocês sabem que isso é verdade, tem uma em YouTube aqui que cresceu assim como um foguete, porque mostrou o aniversário do filho, que supostamente ela preparou uma festinha muito simples, porque ela era muito humildezinha na época, e ninguém foi. Muito choro e muita vitimização, até eu, não vou mentir, quando assistir esse vídeo dessa YouTube que eu estou falando aqui, todo mundo sabe o que é, a Lilia Mãe de Três, cresceu aqui dentro da plataforma com mentira, com teatro, só que no caso dela, foi, ela já começou o canal dizendo que já estava separada do marido, morava num apartamento de favor do marido, que ela não tinha direito, porque o marido adquiriu esse apartamento antes do casamento com ela, com três filhos deste marido, tá certo, e muito, precisando de um tudo, se vitimizando, mostrando uma nojeira incrível dentro do apartamento, era um nojo só. Ela na época, ela estava copiando a vida daquela Bárbara Dias também, que cresceu exatamente dessa forma, então ela copiou e também conseguiu crescer, e eu acho que a Glenda está querendo fazer a mesma coisa, está fazendo a mesma coisa, ela viu que deu, que as outras pessoas que fizeram esse tipo de vídeo, dizendo que o casamento acabou, deu um grande engajamento, e aí ela resolveu fazer também, eu não acredito, e mesmo que tivesse acontecido tudo como ela está narrando, ela mesmo assim, ela não teria coragem de deixar este marido, não se separar dele, tanto é verdade, o que eu estou falando, que o que foi que ela falou, que vocês não estranhem, vocês veem ele, porque ele está indo lá, ver as filhas, que ele é pai, e é, mas como foi para deixar, segundo você, as filhas em casa, entregue a sorte, e ir atrás de uma GP, e levar ela para o motel, no seu carro, ele não se lembrou, que era pai, não é interessante, aí agora está um pai extremoso, que tem que estar dentro de casa, para conviver com as filhas, porque você, não quer mais ele, mas ele continua sendo o pai das suas filhas, e você disse que, ninguém estranhe, se vocês veem ele lá, isso já é preparando vocês, segue trouxas, que acreditam em tudo que ela fala, que vocês vão ver, em muitos vídeos dela, ele lá, inclusive teve uma inscrita dela, que eu vi lá, num comentário, que disse que lá no Instagram, ela filmou alguma coisa, eu nunca fui lá no Instagram dela, mas eu vi esse comentário, a pessoa falando que, viu, em um vídeo dela no Instagram, uma pessoa, uma perna de um homem, inclusive ela cita que a perna é cabeluda, deitado no sofá, e que a pessoa não sabe, se é o marido dela, ou o pai dela, minha gente, vocês ainda tem dúvida, claro que é o marido dela, quando ela veio narrar o chifre, né, suposto chifre, porque eu já não creio nisso, né, ela foi muito clara, disse que o carro ia ficar com ele, não entendo porquê, se o carro é dela, e que ele ia continuar frequentando a casa dela, porque ele tem que ver as filhas, e aí, o que vocês acham disso? Não é uma vergonha, para uma mulher jovem, saudável, bonita, não se valorizar, para mim é, tem certas atitudes de algumas mulheres, que eu me envergonho, sabe, só pelo simples fato de ser mulher, são atitudes que envergonham a todas nós, e essa atitude da Glenda, e de algumas outras aqui da plataforma, mas eu estou me referindo a ela neste momento, é uma verdadeira vergonha, para a nossa classe de mulher, mulheres, infelizmente, né gente, mas fazer o que, né, tem mulheres que, preferem pagar, para ter um homem, e mesmo assim, pagando, ainda leva chifre, simples assim, pois é isso gente, foi o que eu achei, desse vídeo da Glenda, não estou acreditando em nada, se por um acaso, tudo que ela narrou, for verdadeiro, que eu não acredito, ela nunca vai deixar este homem, porque ela é uma dependente, emocional dele, ela prefere levar chifre, continuar com ele, sustentando ele, porque ela não tem condições, emocionais, forças nenhuma, para separar dele, tá, ela é dependente dele, e ele sabe disso, então ele vai continuar dentro de casa, ele vai continuar sendo sustentado por ela, e ele vai continuar colocando chifre nela, simples assim, esta é a minha opinião, e a sua, espero que vocês, quem não conhecer esse canal, e quiser conhecer, eu não recomendo vocês se inscreverem não, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu, já teria minha inscrição, desde o momento que eu comecei a perceber, que ela era uma pessoa, que gostava muito, de pedir, e eu não gosto desse tipo de pessoas, crescer com o seu trabalho, é tudo que eu acho, legal, que eu admiro, em uma pessoa, aqui dentro da plataforma, pedir ajuda, dentro do seu canal, eu não acho nada demais, agora você ser sustentada, pelos inscritos, pelos segue trouxas, nem inscritos eu considero, eu considero segue trouxas, aí já é demais, e ainda mais, quando essas ajudas, se estendem a sustentar, uma rasta chinelo, mas, tem quem goste, né, de sustentar, tanto ela, como o arrasta chinelo dela, aí, o dinheiro é de cada um, eu sei que meu, é que ela não vê, nem ela, e nem mulheres, das atitudes dela, que faz o que ela faz, jamais verão, um centavo meu, mesmo, que eu tivesse milhões, de dinheiro, eu jamais ajudaria, um tipo de mulher desse, que só fazem, é me envergonhar, simples assim, então, um grande beijo a todos, digam a opinião de vocês aí, e até o próximo vídeo, tchau!